... produtos agroindustriais, são de ponteiras que vêm com papel feruloso, que vêm no oeste catarinense, que vêm com o piso serênico do subestado, com metalurgia, com produtos metalúrgicos do oeste catarinense, na região de Joinville, tecido da nossa região. Então, assim, não somos nós, nós estamos defendendo aquilo que realmente gera emprego para nós, nós estamos defendendo a atividade econômica do estado de Itaí. São 36 bilhões de dólares que saem por esse complexo. Se a autoridade portuária não tiver sustentabilidade econômica, isso tudo cai. Daí nós não estamos falando só do português, nós estamos falando de um complexo, nós estamos falando dos estaleiros que aqui se estabeleceram, nós estamos falando das indústrias de péssica que aqui tem, que se utilizam no nosso canal, a qual nós asseguramos a dragagem, a sinalização. Nós fazemos os processos de licenciamento ambiental que atendem a todos, não só a atividade portuária. Então, assim, morrer o porto público quer dizer que não terá um impacto só em Itajaí, terá um impacto na economia catarinense. Então, o que nós estamos defendendo aqui, com todo o respeito da Secretaria Nacional de Portos, é a defesa da nossa atividade econômica. é a defesa do nosso emprego, não só dos portuários, mas de todos que aqui, de alguma forma, encaixar em vida.